E aí Quero filmar um pouquinho O trânsito de Las Vegas Bem bacana Quer ligar o aquecedor para trás? Vê se está saindo ar quente aí atrás Tem algum lugar Tem Porque lá eles faziam assim Ia lá ligar com o carro Deixava ligado Aí ia tomar banho Ia almoçar Tomar café Às vezes esquentava Quando sentava dentro da Taquemex Não, não sei Não, não sei Não, não sei Aí você pode ligar uns minutinhos aí Só lá e desculpa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qualquer Deixava Que Deixava Deixava É Que Olha A da BR dá pra perceber se eles vão pular Ah, uma a cada 5 minutos Eu acho que é só dar um passinho que eu disse Só um passo E a divisória O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Então, turn right. Recalculating. Drive to 150 metros, then turn right. Turn right. Drive 1.2 kilometers, then turn right. Cares the only one and then turn right. Ha, 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 ha! Cares the only one. Recalculating. Drive 500 meters, then turn left. Drive the only one. Drive the only one. Se inscreva no canal. Then turn right Turn left, then turn right Tá paratando, transa essa cidade que tá mais debaixo da carne Deve ser que deve ser totalmente pós-temporada agora As ruas não é cheio Dezembro tava cheio É, não é cheio É, não é cheio . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foi em calor França ar o frio como a gente chegou lá muito calor, né Nossa Vai assistir um monte de ônibus não dá logo pra ficar Mas talvez ele estava esperando o ônibus O ônibus era o que? Calor, né? Nossa, era o calor Eu tinha que ficar andando, porque não dava para ficar parado A gente pegou esse ônibus aqui Esse ônibus é elétrico, essa avenida não tem combustível não O senhor já pegou ele, né? Não Então Esse ônibus é elétrico Aí Pra esperar aí no ponto mais um sol Um sol Um calor E o ar E o ambiente quente Vamos 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 E agora Tem ninguém atrás Não Tem Você já quer ir no certo, ou isso? Não 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 Obrigado. 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 Obrigado.